Chegou a hora, solta o som. Chegou a hora, solta o som. Chegou a hora, solta o som, solta o som, solta o som, solta o som, solta o som. So, I籍 the same quality in this studio. Unless you don't have a plan. Eu não sou um buraco Eu sou um buraco Eu sou buraco porque eu não consegui monetizar 3 meses Eu não consegui fazer um buraco Eu não consegui fazer um buraco Eu sou buraco porque eu não consegui monetizar Eu não consegui fazer um buraco Hello ZXBGamer Eu estou streamando em 720p Eu�osto porque eu estou fazendo um buraco Por que eu estou produzindo Por que eu estarei? Eu dev�ronics para seu buraco Euoco por 720p Por que eu estou produzindo 7p Eu estou engendede Nãoixe nesse vídeo Eu estou vend No chatei Hello ZXBGamara Eu faço um buraco Eu vou fazer um me custom Eu vou fazer uma questão. Estou esperando. Agora eu estou chegando. Eu estava fazendo algumas coisas. Eu não faço em 1080 pixels. Eu faço em 720 pixels. Eu faço em 1080 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 pixels. Eu não faço em 1080 pixels. Eu não sei o que é. Eu vou fazer um minuto. Eu vou fazer um minuto. Eu vou fazer um minuto. Como conseguiu. Eu faço um minutovereis? Eu faço um minuto. Eu tenho um minuto aqui galera. Eu faço um minuto. Eu não quero senso. Mas agora eu vou ficar mais empurrook efficient PaintPa. Agora eu vou parar. Shaman. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vei E aí 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 Eu acho que você tem que ir com a F.P.A.S Hello brother, what do you think of a F.P.A.S Oh brother, eu vou me também em treinamento com você Se você treinando comigo, você vem com os profissionais Você não pode treinando comigo, você vem com os profissionais Olha, trocones estão com os profissionais a a é ia i am a a a a E aí E aí Eu vou te dar um cara Eu não vou te dar um cara Você não vai ter um cara Não vou te dar um cara O que é o meu nome? O que é o meu nome? O que é o seu nome? O que é seu nome? O que é isso? Eu disse a big name, o que é? O que você está falando? O que você está dizendo? O que você está dando a U.A.D.? Eu te dou a você. Oh, mano... Nós não estamos aqui. Nós não estamos aqui. Nós não estamos aqui. Eu te dou a você. Nós não estamos aqui. Eu estou aqui para você. Eu estou aqui para você. Mas a gente tem que você cair. Você tem que você usar a U.A.D. Eu vou te dar a U.A.D. Eu te dou a U.A.D. Eu te dou a U.A.D. Quero ver você. A U.A.D. Se for a U.A.D. Mas I haven't feito a custom, mas... Mas acontece. Se for a U.A.D. Por que o U.A.D. está dando a U.A.D. Tu faz a custom dança, eu te dará. eu vou ver com vocês eu sou um eu estou me preparando eu vou ver muito bem a comida eu vou ver eu vou ver um gente você U Almi 8 o 8 cat e As far Eu sou um paga m10. Você me mandou um request. Paga m10, Paga m10, Paga m10, Paga m10, Paga m10, Paga m10. Agora eu vou fazer um requerção para o seu idx.t Sigma. Vou fazer um requerção para que o meu dinheiro. Olha. Paga m10. Tip. 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 Ssst. você está aqui então vamos ver a sua atio rate sua atio rate do 21 não pode ver sua atio rate é só 21 você vai ter 2 gols você vai ter a atio rate 2 gols não é a PC player não é PC player Amém? Não há ninguém? Raim, bhai, senão, doraemon. Doraemon, Doraemon, Doraemon. Doraemon, Doraemon. Doraemon, coi bula-te. Hello bhai? Aatorskala, aap, aamari stream-pere, nai atate, bhai. Aumai bolgai ho, kia bhai? Nai bhai, aata hon, jab, ala ati, milti hai. Bhai, aate nai, bhai, aapko, kitna time ho ga bhai? Aapko, khetna time ho ga bhai? E aí 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 Pai, repai uma vez, mano, por favor. Você é PC player, então eu não vou fazer. Entrix não, eu já entrixei. Eu disse, 1 vs 1 TC. Rande, você não consegue 1 vs 1. Ele faz isso. Fixa 444, bai, eu vou fazer a Guiltest. Fixa, bora, você tem a UID, fata. antes de conversar antes de fazer o meu test então eu vou fazer as pessoas não tem que ser fixado se você não me engano se eu sou PC player o que você está fazendo? há 3 pessoas vem e eu sou PC player nós vamos fazer o que você está fazendo? Agora está a jogar em ISID, então o que eu vou fazer? NG Spark me mandou o nome, NG Spark, NG Spark é o melhor melhor rank, o que é que ele tem 67? Quem é que ele tem? Eu preciso de PC Blair, 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 quem é esse? agora eu estou online fixe de 4x quem é esse? quem é esse Spark? quem é esse? me requeste, me dê quem é esse? ele está no meu pai ele está no meu grupo ele é onde? ele é onde? ele é o meu amigo você é o meu amigo? não não eu estou falando no stream quem é esse Spark? eu vou fazer isso quem está dizendo? 1700 67 7164 fix out Ripple 4 ok 1 tough king back real id 2164 8809653 vamos ver 58 58 você não conseguiu por isso por isso por isso 4 3 2 2 2 2 2 2 não 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 do go já a vez bem lá pra comun roles Solve-se a Spark Bross Você vai ouvir alguém Você vai ouvir alguma coisa? um a a a a a a A gente vaiり a fazer o meu gameplay. O que vai lá com meu gameplay? Eu tô indo pra outra vez. Eu tô indo pra outra vez. Obito FFX. Oi, bro. Oi, Obito FFX, bro. Você é Obito Lover. A todo lover. Fale-se. Fale-se. Quem é meu cara? Seja a chat em baixo. Então, você também vai para o PC Oh, dois meses depois, dois meses depois Eu não aprendi para o PC O que é isso? Go Olha o chat Eu já assisti para o PC Sim, ele também Check, dois meses depois Eu não consegui morrer com isso Depois de um dia mais um dia Ele vai ver... E aí mano VWPC player saiu saiu que ele saiu? ele saiu como ele saiu? Vai, vai, vai o e e faqsa bro fixa bro jaesus hello dirac polo jaesus bro Bent na round winst carnai bro fire round for a month about the guy rald pc player nicala mojo laga phone player I mean customman the guy would come to play para who is phone in the moment do he could die O que você quer dizer? O que você quer dizer? Eu não ganhei a glúo 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 Fitha, mano Não ganhei a glúo Mas se eu estiver aqui Será que ele chegará com a active ID de novo? É isso aí, mano É nem esse trem, né? Oh! 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 A vergonha! A vergonha! Eu falei para o vergonha Vamos, irmão! Oh, irmão! Você está vendo a dorção Você está vendo Eu trouxe ele Eu trouxe ele O que é isso? Não tem nada Vamos lá! Vamos lá! Eu estou vendo 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 Meu nome é? De novo, que vai! Ok! O que você está morto? Meu Deus! O que aconteceu, meu irmão? O que aconteceu com ele? Ele está com ele. Não tem nada, não tem nada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí Olá olhe 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 Diga o que eu falo O que aconteceu? O que você fez? O que você fez? Um jogo bem Eu também posso trabalhar Eu não tinha gostado A Master Você vai jogar em uma vida Você vai jogar em uma vida Se você jogar em um ranking Você pode ir para a vida Porque a gente tem que irá em uma vida Ela está fazendo esse tipo Ela está fazendo esse tipo Ele está caindo em um gol Muito bom, mano Muito bom, mano Não é um dia Ele está fazendo isso Ele está fazendo isso Ele está fazendo isso Ele disse que ele estava fazendo isso Aí ele disse que acabou. 2 minutos. Ok, você pode jogar? Ok, você pode ir. Você pode ir. Aí você tem que morrer em permanente. Ok? Meu moe moe. Minha moe moe. Meu moe moe. Hello, moe moe. Meu moe moe. Minha guilt testa, mano. Ok, mano. Ok, mano. I also bent to do. No? Moe moe. Oh, mano. Não é muito, não é muito, não é muito, não é muito. Eu não estou a seriores. Eu estou a seriores. Eu estou a seriores. Eu estou a seriores. Eu estou a seriores. Vamos ver. Eu estou a seriores. Eu estou a seriores. O que é isso? Não. Eu estou a seriores. Eu estou a seriores. Ele vai. Ele vai. Ele é o nome dele. Eu estou a seriores. Mas ele não pode entrar. Oh! 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 O que meu moe moe. Ele não deu, ele não deu certo. Oh! Fica. Você está patando muito. Vamos lá. Oyeee.. I am holding him twice. He killed him twice. I am going to kill him twice twice. O que é que você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Leksa, Leksa, Leksa Leksa Gente, você está vendo essas pessoas? Gente, você tem que dar uma guilteza? Você tem que dar uma U.A.D. Você já está fazendo isso? Minha minha pre-board está trabalhando na 10th Por que todos os players estão trabalhando para estudar Mas quando eles estudam, eles podem jogar bem Eles estão trabalhando em todo o game Eles não estão jogando muito bem Você é muito dpi? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nice man Você já é o ano passado? Eu sou o 17 Eu uso DPI 900 Mas não é fair Eu posso ter 600 Mas não é fair 900 não é fair O que é isso? O que é isso? O que é o 3 level? O que é que é que é o DPI? não é fair o que você acha que você está com a default dpi muito bem, então eu vou me dar uma barra de um agora você é PC player, eu vou te matar a mobile se você chegará com a default dpi Eu jogo muito bem na mobile Eu jogo muito bem na mobile Outro DPI significa .parens bro Você tem a sensibilidade como o céu Essas são sensíveis Você pode fazer isso como PC Como eu posso fazer isso Como eu estou escondendo o meu screen e aí e aí que você pode trocar rastro a fomne você sabe aí e aqui e vai Obrigada, Zara. Oh my god, how do you think it is? Oh, who uses the new DPI from today's time? Oh, they use everything bro, but they don't use so much. I think they use everything. Oh, let's go, let's go, let's go, let's go. But it's not fair because you're doing double your phone. Double even more. 600 is the most fair that you've lost, then 600 is the only one. Seufra Irreta 1 por 40 Queora 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 Seguro Cabeça Queora Você Muito ете O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que? O que é? 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 O que? O que é? O que é? O que é? O que? O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?